Quer falar oi junto com oi? Eu vou pensar que vai dar junto ou não? Tu bota o papel em cima de mim assim, que daí a gente fica aqui, ó, dentro daquele quadrado, ó. Oi, gurias! Tudo bem? Te apresenta, quem tu é? Gurias, tudo bem? Meu nome é Cauã, tenho 20 anos, sou maquiador. Mas olha, tu não tá numa entrevista de emprego, amor. Hoje a gente se conhece, Cauã. Eu sou de Sapucaia, tenho 20 anos, sou aluna da Thay, pele impermeável, pele impermeável pro, escola de maquiadores, curso de fotografia, até que consegue... Tá, pra ti. Ah, e tudo que ela lança, eu tô lá comprando. Comprei o de delineado agora. Ai, não acredito. Tá, e aí o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai testar produtos em pele negra. Vários produtinhos. Nele, no caso. E nem. Você vai ter um velho. Eu peguei, assim, ó, vários produtos nacionais pra gente testar em ti, que eu nunca testei ainda. E eu não sei se tu já conhece algum desses? Já. Vários, tu já usa ou não? O pó da Madre Margarida. Gurias, então, vamos começar, né? E assim, o Cauã tem bastante opinião porque ele é maquiador. Então ele vai opinar também sobre o produto, o que tu acha? Acho ótimo. Tá pronto pra falar? Tô pronto. Tá pronto pra ser cancelado? Não pode ser cancelado pela internet, pelo amor de Deus. Tá? Nem como se ele já fosse cancelado? Eu, hein? Bom, gurias, pra começar a make, a gente vai usar o hidratantezinho de Melu só pra usar... Tu já conhece? Já conheço. Tu gosta? Gosto. Tu gosta, tu não gosta? Tu gasta, tu não gosta? Vamos usar. Ele é muito bom. Eu adoro ele. Assim, não tem o que testar, né, pintas? Mas a gente precisa hidratar a pele antes de começar a make. Então eu vou aplicar aqui só um pouquinho. Qual que é o teu hidratante favorito pra usar nas maquiagens? Eu tô usando o da... La Roche. La Roche. Gente, tá pra ti? Muito chique esse menino. Qual dos da La Roche? O... Cicabreche. Mara. Muito bom. Nossa, ele dá um acabamento perfeito. Sim. Eu acho que eu nunca usei em atendimento esse, mas muito bom. Mas eu tô vendo o pessoal falar bem do da Cida V. O vendão aquele de portão. Ah, sim. Sim. Porque ele é bem... Vale a pena, né? O custo-benefício. O custo-benefício. Eu separei algumas cores do corretivo da Dylos pra gente testar na pele do Kawan. Eu peguei aqui a cor D12, D11, essa aqui é a D9 e a D8. E talvez todas estejam escuras pra ti. Vamos testar. Eu vou botar a D8 primeiro aqui. Ele tem... Ih, gente. Tá escuro mesmo, ó. Deixa eu pegar um tonzinho mais claro. Esse vai ficar escuro and amarelado. Ó, peguei outros tons. Esse aqui é o D7 e esse é o D8. Eu achei, agora comparando, que tem um pulinho bem grande. Bem grande não, mas assim, um pulo, sabe, de cor? Vamos ver se a gente vai ter que misturar ou se esse aqui vai ficar bom na pele do Kawan. Então, ele é um corretivo de alta cobertura. Ai, peguei a cor, certo? Peguei. Ele se chama Bye Bye... Bye Bye Olheira. Tu conhece esse corretivo? Não. Ele é bem bom. Bem coberturinha. Olha pra cima. Ai, gente. Esse corretivo é muito bonito. Eu vou deixar tu passar do outro lado, que daí tu vai comparar também. E tu me dizer o que tu acha. Porque assim, pra mim, ele é um corretivo que tem alta cobertura, mas uma textura bem leve, sabe? É, tipo, eu não tô sentindo nada pesado na pele. É, ele é bem... Tem aquele que tu passa e tu já sente, sabe? Sim, agarrar. É, então ele demora um pouquinho pra secar. Ele não é aquele mate que é difícil de espalhar. Ele fica sequinho, mas ele fica um sequinho bom. O que que tu achou? Ele é bem hidratante, né? Então, ele fica sequinho. Ele não é um corretivo hidratante, mas ele tem um sensorial, assim, emoliente, né? Não é aquele corretivo que tu sente, sabe? Dá na pele pesado. O que que tu achou? Acho que é ótimo. E olha o visto que deu. Bonito, né? Eu acho que eu vou usar ele na tua pele toda. Vou pegar o mais escuro. Porque, ó, pra tua olheira ele deu certo, mas pras extremidades do rosto ele já fica claro. Então, a gente pode usar o D8. Vamos tentar. Um contorninho. A gente gasta. Contorninho não, né? Na real, você vai esfumar e vai ficar do toda a tua pele aqui. Eu acho que esse corretivo ele vai ficar bom no rosto inteiro. Nunca usei, tá? Mas eu acho que ele tem grandes chances de ficar bom, porque ele é fininho, ele tem uma cobertura bonita. Se eu não me engano, eles lançaram 15 cores. Eu vou pedir pra Caia confirmar. Ô, Caia, a Dylos lançou quantas cores do Bye Bye Olheira? Ah, ficou bonito, meu Deus. Ficou lindo, né? Na câmera tá lindo. 13 cores. São 13 cores, gurias. E uma dessas cores é salmão, tá? Pra olheiras. Gurias, gurias. Ai, ficou bem... Eu não quero influenciar o maquiador, hein? Vê o que que tu acha. Bota o espelhinho assim, né? Não, essa pele está linda, cara. Linda, linda, linda. Olha isso. Tô bonita, né? Cara, eu nunca tinha usado no rosto inteiro. Mas pode ser um visto pelo hidratante também, tá? Pode ser. Verdade. O match dos dois deu certo. Dylos, ó. Arrasou. Vamos usar o contorno. Eu tô pensando assim, ó. Vamos testar contigo os contornos da Vizela. Tu conhece? Ouvi falar. Tu ouviu falar. Por aonde o YouTube da Tainara Reis? Claro. São três cores ou são quatro? Eu não me lembro. São três, Caio, quatro. São quatro cores. Tá, aqui tem o 02, o 03 e o 04. Gente, eu pergunto porque a minha memória vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vamos começar com o 03, tá? Tá, pratico o 03. Que linda essa cor. Acho que apliquei até demais que me empolguei. Bonita. Bonita. Vou pegar um pincelzinho. Bem bronzeado. É. Contorno adérrimo. Tem um tonzinho mais avermelhadinho. Mas super... Caraca! Esfumou fácil pra caramba. Tô passada. Já vou ter que comprar. Eu também. Nossa! Sacar na minha bancada. As quatro cores. Cara, é muito bom. Eu gosto muito da cor 01. Ela é bem clarinha. Eu tava vendo o pessoal falando que eles são ótimos de esfumar. Sim, são mesmo. Olha, eu viro a vagiladinha. Meu Deus, eu viro a bola lá pra tu ver. A diferença. Aham. Olha. Ficou bonito. Quer passar? Passa! Galera, eu vou passar o contorninho agora. Eu acho que assim como tu também tá aquele contorno. É que ele é muito pigmentado, cara. Ele é muito pigmentado, né? Toma, tá recebendo um curso de como é o feito. Daquelas fumadinha. O que que tu acha? Gente, ele é perfeito. Cara, eu demorei o quê? 10 segundos? Ela é muito bom, né? 10 segundos. E olha só isso aqui. Tá ok aqui na câmera, ele parece. O Guri botando espelho na frente da câmera. Olha isso. Ficou muito toque. Tô passando, chocada. Tá, vamos passar aqui na testinha também. E dá pra fazer assim, ó, Guri. É se pegar um pouco aqui. A diferença, né? Qual que é? A gente testou no último testando lançamentos em pele negra no YouTube com a Isa, lembram? E aí a gente testou o contorno de BM Beauty. E agora a gente tá testando da Visela. Da BM, nenhuma das cores apareceu na pele da Isa. Claro, a pele da Isa é uma pele negra mais escura. Mas a gente consegue ver a diferença na pigmentação, sabe? Eu até vou colocar um pouquinho só, do 04, só pra gente ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais de profundidade aqui. Claro que agora eu apliquei bem menos, né, gente? É que assim, ó, o contorno, ele precisa ser emoliente pra esfumar bem. E isso é um contraponto pra pigmentação, sabe? Se tem muita pigmentação, às vezes a gente não consegue esfumar bem. Tipo assim, ó, se o contorno tem muita pigmentação, ele pode ser que ele não seja tão fácil de esfumar. Se tem pouca pigmentação, ele não vai aparecer em todos os tons de pele. Então é um balanço que tem que ter um equilíbrio muito grande. E claro, né, e textura. São escolhas de textura, são escolhas do que tu vai entregar. E basta a gente testar pra saber o que a gente mais gosta pra usar nos nossos clientes. O da Visela, pra mim, ele é melhor do que o da BM Beauty. Apesar de gostar muito do da BM também. Mas, enquanto ela não lança outras cores, ela já disse que vai lançar, tá sabendo? Porque o dela é assim, é cacau... Cacau 20, cacau 30. E ela quer lançar mais cores. Quer ter o cacau 100%, por exemplo, que talvez vai dar na pele da Isa. Sim. Tem que testar, claro. Enfim, né, são escolhas de lançar mesmo. Que a gente precisa de contorno pra pele retinta. Precisa, cara, não tem. Eu acho que esse da Visela vai dar, mas eu preciso testar lá na Isa. Bom, vamos usar Melu nesta pelezinha. Isso aqui é o que o brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta, né? BBB. Bom, bonito e barato. Exatamente. Esse aqui, gurias, é a única cor que eu tenho, tá? É aquela piscina de bolinhas. Pra quem nunca viu, ele é um blush batom. Como batom é essa cor, eu não gostei, tá? Mas como blush, ele é bem bonito. Tu gosta de Melu? Conta aí, pessoal. Fala, então. Galera, Melu, sabe? É a nata da maquiagem brasileira. É a nata. Baratinha. Tu encontra em qualquer lugar. Porque assim, na minha cidade, tem umas 15 lojas de chinês. Que eu amo. Amo, amo, amo. Aí eu chego lá. Só dá ali, Melu. Tá, e quando tu compra no atacadão das maquiagens online, Melu todos os produtos, 10 reais? Nunca comprei. Então, é isso aí. Olha só. Vou aplicar com um pincelzinho do Fiverr. Tem um site que é, literalmente, o nome chama, atacadão das maquiagens. A gente compra lá pra fazer as maquiagens de 10 reais no YouTube. E aí tem muita coisa da Melu, que é, tipo, 10 reais. E nas lojas, às vezes, é mais caro. Mas quando tu compra ali, ele sai... Ah, 10 reais? Muito mais. Olha essa corzinha. Olha uma carinha de saúde. Saúde. Narizinho. Ai, acabei de espirrar. Gente, eu amo carinha de quem espirrou. Juro. A maniazinha de passar no queixo. Sim, sempre. Mas é uma coisa, assim, bem natural, né? Pega um solzinho aqui na praia, que eu vou pegar o outro. Eu vou até botar um pouquinho mais, que eu amo. Tu gosta de blush? Amo. Amo. Que bom. Que bom, porque tu tá com blush, tá? Não. Tá bem escurinho. Cara, olha só. E imagina, gente. Dá pra mim até... Eu sou leite, né? Olha só. Agora vocês conseguem ter... Olha que eu pego leite. Uma noção, né? Porque a galera, às vezes, não tem tanta noção do quão branca eu sou. E esse tom dá pra mim, entendeu? E dá pra ti também. E isso é muito legal, porque é uma versatilidade pro produto... Que é disso que a gente gosta, né? Que é sobre, né? Que é o que a família gosta. Eu compro, meu irmão usa, minha mãe usa, minha prima usa. Entende? É disso que a gente gosta. Ah, sim. Exatamente. Ó, vamos dar só uma esfumadinha aqui. E próximo produto agora. Esse foi aprovado. Bom, tá faltando um pó nessa pele, gurias. Daí eu separei também da Dylos. A gente tem o da Maria Margarida, que no início do vídeo ele já disse que conhece. Então eu não vou usar. Já conheço. Se conhece, funciona? Funciona? Funciona. Nossa, perfeitamente. Então, daí eu não vou usar, né, queridas? Então a gente tem aqui, ó. Temos o pó claro, médio e escuro de Dylos. Provavelmente pra ele, ou é o claro ou é o médio. E talvez o médio. Vamos ver. Vamos testar. Olha que legal. O dosador. Bonitinho, né, gente? Nossa, porque o meu sempre perco pó. Olha, esse dosador é muito fofo. Sim. Não adianta, vaza do mesmo jeito. Aliás, marcas melhore. Melhore. É que o dosador da Dylos é muito fofo. Olha. É fofo demais. Entrei no ovo, saí do ovo. Tô chocado. Alta tecnologia. Fica aí, indica, tá? O que? O que? Diga pro pessoal, vai ir nessa pó. Amei. Ó, vou colocar aqui um pouquinho. Ele tem um subtom mais amareladinho. Mantenho olhando lá pra cima. Vamos testar. Gente, de primeiro, não vou nem... Se ficar escuro, não. Ai, esse pó também é bem fininho. Bem bonito. Apliquei muito, eu acho. Mas tudo bem. A vida acontecendo aqui. A gente gosta de um bake. A pelezinha oleosa, Cauã? Ah! É? É. Os hormônios. Os hormônios da adolescência. É. A adolescência tem 20 anéis, nossa. O neném, galera. Pronto. Vou deixar. Vou deixar um pouco, hein? Sete minutinhos. Uns sete minutinhos. Eu estava vendo nesses dias. No começo do canal, tu falava, vou deixar sete minutinhos. E eu marcava no... Não é nem três, nem cinco, nem dez. É sete. Vou tirar, gente, porque ele vai pro planeta hoje, né? E eu tô sujando ele todinho. Eu vou lá, galera. Pedro Sampaio. Tá ansioso pro Pedro Sampaio? Tô. Vou me jogar em cima daquele palco. Tá, pra ti. Quando tu abrir um sabente, tiver eu lá assim, ó. Ah, tá a mãozinha, rapazinha. Que te deixo. Fude. Tá de incomodagem. Vamos. Vai encarnar a lança. Ó, a gente tem aqui os lançamentos de Maria Margarida, que é o pó compacto. Então eu vou usar a corzinha 07 pra selar o restante do rosto. Ele é um pó base, né, Pintas? Então ele dá um pouquinho de cobertura, o que é mara. E ele deixa bem seladinha a pele. Já usou esse? Não. Esse daí é lançamento, né? Esse é o lançamento. É bom, viu? Sabe quando o pozinho da Bruna Tavares, que ele é a prova d'água? E aí nos cursos eu até indico se tá fazendo uma pele mais resistente e tal, utilizar produtos resistentes. E eu gosto de varrer o pó solto com o pozinho. Esse é um pozinho que dá pra substituir o da Bruna Tavares, por exemplo. porque daí tu já tá com a resistência da pele, vem com o pozinho mais fininho e adiciona mais uma camadinha de resistência. Sacou, Pintas? Tu sacou? Eu saquei. Então tá lá. Já peguei aqui, ó. O time do negócio. Isso aí, porque tu é o quê? Inteligente. Já vou o quê? Correndo pro site da Maria Margarida. Tu gosta da Maria Margarida, né? Tem um ponto de desconto. Eu não me lembro. Eu acho que tem um ponto de desconto. Eu acho que eu não lembro. Se não, eu tô falando mentira aqui. Se eu tiver, eu vou colocar aqui embaixo. Eu não me lembro, gente. Gente, o que? Eu não lembro de nada. Sério, eu tô com um problema muito grande de memória e tá todo mundo me zoando. Ninguém presta atenção que eu tô precisando de ajuda. Quem sabe as coisas aqui é a Kayana que eu vou contar esse segredo pra vocês. Que é outra que também tem problema de memória. Que é outra que também tá com falta de P12, com problema de memória. Não, quando a gente vai fazendo a entrevista pra ela vir trabalhar aqui, ela queria falar todos os pontos fortes dela, né? Só que ela só faltou dizer que também tinha problema de memória igual eu. Essa rapaz ela não contou? O melhor é que elas não esquecem de postar vídeo pra vocês. Claro que não. Pra vocês não, né? Pra gente. Nossa, ficou... Olha, vê aí se você gostou. Vê no espelho, pinto. Essa pinta ficou... O quê? Falei, vê no espelho, pinto. Pinto tudo feio, foi feio. Cara, que pele linda. Fala legal, né? E eu vou assim pro planeta verde. Não, a gente vai tirar e fazer a pele impermeável, querido. Não existe isso. Tá, próximo produto. Ai, esqueci de passar o iluminador antes. Ai, deixa eu passar esse aqui. Olha só. Esse aqui é aquele Shine Bomb da Melu. Na cor... Deixa eu ver a corzinha dele. Apple Pie 03. Ele é tipo um bronzer brilhoso. Olha. Lindo, né? Perfeito, gente. Olha aquela cor linda. E eu usei, né? Como bronzerzinho. O bom é que tu consegue usar ele como bronzer e consegue usar ele como uma sobrinha cintilante. Isso. Como um iluminadorzinho também. Ai, vira de ladinho e depois grita. Ai, ficou perfeito. Tá passada? Tô passada. Que que isso? Gente... Vamos ao brilho. Ai, é o iluminador. Caraca, na minha pele não fica assim não, hein? Ah. Comi o mesmo, as bonitas tuas. Caraca. Acho que eu até exagerei o brilhão. Brilhão. Brilhão é sol? Não, não precisa. Tu é o sol. Não precisa. Eu sou o sol. Deixa eu passar do outro lado também. Caraca. Realmente. É que pra mim ele fica tipo um bronzer mesmo. Porque ele pega a cor escura, entendeu? No teu só ficou o brilho. O que ficou... Olha. O que fez muito mais sentido. Meu Deus. Caraca, ficou muito lindo. Choquita. Olha isso. Olha no espelho pra tu ver. Olha isso. Cara, assim, ficou bem plaquete sem, tá? Mas eu gosto de ser uma coisa bem... Porque é bem iluminado. Eu não sei agora. Tipo assim, no meu eu consegui usar como contorno, sabe? Eu queria... Talvez se pegar um pouquinho mais aqui de baixo, eu peguei bem misturado. Mas ficou bem bonito. Ele substitui o iluminador. Ponto. Agora eu entendi porque que ele é um iluminador. Porque em mim não ficou iluminador, né, gente? Mas eu acho que ele tem outra paletinha. Tem? É. Tem, acho que tem também. Esse aqui é a 02? Deve ter outros tons. Não. E eu só uso pele opaca, né? Mas isso aqui tá muito lindo. Ai, amigo, não existe. Muito lindo. Não existe pele opaca. É aquilo assim, né, galera? Rejeitei. Eu uso pele opaca até um certo ponto. Por quê? Quando tiver algum iluminador do mercado nacional que me interesse... Aí tu vai comprar. Aí eu uso. Hum, tá pra ti. Tá pra ti. Olha só, vocês lembram que no último vídeo eu testei esses recebidos. Esquecidos. Isso aqui é tipo um delineador pra sobrancelha. Então eu peguei aqui a cor escura. E vamos usar nesta sobrancelha linda. É tipo realmente criar mini pelinhos. com um delineador. Dá pra ti. Gente, sério. Eu não tô agotando. Gente. Aí aqui eu vou agotar mais fortinho, né? E aí, tipo assim, é um produto meio translúcido. Então não fica pesado, mas dá diferença. Fica aquela sobrancelha natural. Fica. Haile Bieber to top. Haile, Haile, sei lá. Cara, o mercado nacional tá arrasando. É. Olha. Vê se tu consegue ver aí no espelhinho. Olha os micro pelinhos. Ficou linda. É bonita, né? Gente. Preenche minhas falhas. Olha essa voz rouca. De hétero. Gente, ficou linda. Olha. Preencheu as falhas da sobrancelha. Tu acha legal? Bota, testa aí na tua mão pra tu ver. Mostra o que tu acha. Vai fazer um swatch pra vocês. Não, tipo, testa tu mesmo como maquiadora. Olha que interessante esse produto. Ele é bem boninho. Não é? Ela é muito translúcido também. Ficou tão igual o pelo que não dá pra ver. Olha. Mas é aqui, ó. É esse aqui. Muito legal. Eu adorei esse produto, cara. Eu adorei. Senhora Avon, você arrasou? Arrasou. Aí eu tenho outro produto de sobrancelha aqui, que é da Melu. Que é o Fiber Gel. Nunca usei, tá? Vamos testar em ti. Caraca! Olha a finura disso! Chocada! Parece aquele... Aquela máscara que eu comprei na Shopping, sabe? Não. E o dosador, ele é ótimo, né? Sim. Bem fininho. Muito fininho. Só que eu não sei se eu tô conseguindo fazer direito. Porque ele pega na sobrancelha. Acho que eu tenho que fazer devagar, né? Será que é isso? Acho que é pra dar aquela sensação de grudinho, sabe? Do que dá a sobrancelha. Será? Será? Porque é Fiber Gel. Não, então... É com fibra... Ai, olha o que eu fiz. Eu fiz um DIY aqui, gente. Tortei o troço. Porque tem alguns outros... Que vem muito produto. Ah, ele tem fibras. Entendi o Fiber. É pra preencher. Com as fibras. Com as fibras. Ah, é por isso que ele tem... Que o dosador é bom. Porque na verdade o produto é grossinho, né? Pra ter a fibra. Cara, passado. Tô passada também. Tá, mas olha só. Isso aqui é pra um pelo que não... Pra uma sobrancelha que não tem muito pelo, né? Não, é. Pra nós. Pra nós. Porque ele não... Ele sai as fibras, mas não sai muito. Então dá pra gente controlar bem. Dá pra tu preencher. Só onde tu realmente quiser. Ou também onde tu quiser, gente. Sejam livres. É, galera. Passa onde tu quiser. A maquiagem é tu. Mas será que deu certo? Olha. Você vai preencher o dois? Eu acho muito diferente. Tá linda essa sobrancelha? Ficou legal, né? Tá linda? Eu gostei também. Aqui só marcou um pouquinho, ó. Ah, marcou. Mas daí dá pra dar uma esfumadinha. Cara, eu nunca tive isso um produto assim. Deu também não. Nunca tive isso um produto assim. Quer pegar? Eu gosto de pegar e ver. E tu sabe o que me choca? Que é um produto que eu tenho certeza que isso aqui tu encontra por 10 reais. Sim, no atacador da make. Por 10 reais tu consegue comprar e ter esse resultado. Quem que tem sobrancelha bem fininha? Eu tenho que testar uma sobrancelha bem fininha. Bem ralinha, né? É, bem ralinha pra ver se dá um... Isso aqui, a make tem um produto desse. De deixar um preenchidinho. Que até ficou muito famoso com os maquiadores. Não sei se tu lembra uma época que até o Eudor Marucci, outros maquiadores usavam pra clarear a sobrancelha de gente que tem a sobrancelha bem escura. Era um da make. Eu nunca gostei daquele efeito, né? Mas é interessante. Esse daí entregou tudo. E pra quem que vai comprar um com esse uns 200 reais? Tu pode comprar da Ruby Rose por 10 reais. Claro, até pra testar, né gente? Pra tu ver se tu gosta. Enfim, muito treino. Ah, eu adoro o Lumenu. Essa pele tá muito linda. Tá mesmo. Bom, pintas. Eu tô sem muitas novidades aqui pra gente testar. Mas eu resolvi testar no Cauã os batons da Avon, os brilhosos. Esse aqui não é brilhoso. Vou testar esses aqui que viralizou. Vocês lembram, né? Que eu não tinha usado ainda. O que que o Horto quer usar, acabou? Eu acho que esse mood tá bem... Mas eu acho que ele vai ficar muito... Claro! Tu quer, mas a gente não vai usar. Não, vamos usar... Ele vai ficar, acho que do tom da minha pele, né? É. Mas, claro, ele ficou branco na minha pele. Mas vamos passar um... Pera aí, vamos passar um lápis. Gurias, eu vou usar um lápisinho da RK. Esse aqui é o Marsala, se eu não me engano. E vou esfumar um pouquinho. Porque daí eu acho que vai encaixar melhor esse batom tão claro. Porque eu achei muito claro em mim aquele dia, gurias. Não precisa nem pra me falar, né? Fui almoçar pra... Quase caí pra trás quando eu me vi. Realmente como eu tava. Eu amo o que tu fala. Vocês vem pra me avisar. Como se elas fossem sair da câmera. Tinha que ter me avisando, caraca! Olha o bocão dele, hein? Nossa! Pronto! Preenchimento labial? Uhum! Feito pela minha mãe e pelo meu pai. Que amor! O que muitas pagam para ter... A gente tem de graça. Tu teve de graça, caralho! A gente, né? Porque, olha... Ah, eu já paguei uma vez, né? Ah, e agora ele bombou. Cara, que lindo! Com o gloss... O gloss, o lápis ficou perfeito. Chocada! Lá vai ele botar o espelho na frente da câmera. Que boca linda! Olha isso! Gente, eu vi a potencial nesse batom. Esse aqui é a cor nude pérola. Cara, ficou uma boquinha, tipo... É o mais bonito. Princess, não tô? Isso, ué! Eu amei esses brilhinhos! É muito fofo. E ele é um brilhinho roxinho, tá vendo? Melográfico, né? Só que o problema do batom da Avon é esse. Tu sente a cola aí, ó. E esse é o problema. As marcas têm que melhorar isso aí, hein? Se tu for beijar na boc, hoje vai ficar grudado. É tipo assim, aquilo, cara, eu tô no planeta trânsito, eu não posso, tá com o botão assim, ó. Não, tu tem que tá com um balmezinho. Um balmezinho, mas eu tô com um teatro ali dentro. Que merda, não sou! Agora eu só vou passar esse glossinho aqui da Ruby Rose, só pra dar um brilhinho. Esse aqui é o Flashlight. Tu conhece esse gloss? Já ouvi falar. Tudo bem, eu vou falar. Não conheço, galera. Eu não conheço nada, mas já ouvi falar. Deixa eu fazer aqui, ó. Ele é tchujú. Só que ele é igual o da Bruna Tavares. Hum, pegajoso. Cria babinha. Bom, mas pelo menos é 10 mil, né? Mas ele é... É, cria 10 reais. E ele é lindo! Pelo valor, a gente já aceita que é babinha. Pode olhar no espelho. E aí a gente vai usar e testar. Olha isso. Ah, que boca linda. É bonito, né? Eu não sei. Tu gosta de boca brilhosa? Minha filha, tá linda isso daqui. Tá, porque eu gosto. Gostar é uma coisa, achar linda é outra. Usar da porta pra fora é um troço. Não, e é aquilo assim, ó. Ah, e usar uma coisa que eu fiz? Não sei. O que a Thaynada fez? Lógico. Também é bom, mas já tá. Ô, gente, ele tá falando com a galera do TikTok, tá? Só pra vocês saberem. Que, aliás, vocês têm que seguir a Thaynada lá no TikTok também. E a Luz é da Cris. TikTok, Instagram, ela. Ela, eu, todo mundo. O caos desse vídeo, gente. Oi, gente. A gente vai testar agora o último produto, que é a máscara de cílios Power Stay de Avon. Eu... Alô, eletricistas. Parceria, né? Ai, Cristo. Ó, vamos ver o aplicador. Ó, é gordão. Eu gosto. Gosto também. Vamos lá, gente. Tirei o excesso. Se... Mas tá bem o tamanho do teu cílio, né? Que rarado. Não vale resenha de cílios com ele, gente. Cancela. Achei bem aguadinha. Essa aqui é uma máscara à prova d'água, tá? E agora ele não sabe se ele chora ou se ele ri. Se ele quisesse tirar pra ir pro planeta, já era pra ele. Não, deve ter que tirar com um clínzinho oil, né? Eu vou tocar, acho que só um desenhado gráfico em cima. E foi bom. Ah, eu tô achando ela meio ralinha. Tá, eu... Jardão, dá mais uma vez. Não achei que, tipo assim, bombou, entendeu? Mais um aplicador gordinho. Eu acho que a máscara que tá ralinha tem que deixar aberta uns dois diazinhos. Igual a Alice Salazar fazia. Nossa, é uma técnica muito antiga. Cara, eu não... As gurias estão falando com a bancada, tá? Não. E eu tô sentindo ela bem molhada. Muito molhada. Muito, muito, muito molhada. Passa do outro lado. Passa. Pra tu ver. O que que tu tá achando? Você tem que contar pra ela. O que que tu tá achando? Gurias, ela é bem molhada mesmo. Bem, bem molhada. Deixa um efeito bonito nos cílios. Mas, eu não senti que deu volume, nem que alongou. Senti que pintou. É. Tipo... Tipo assim, gostou? É. Uma máscara de cílios normal. É. Tipo assim, ó. Não promete nada. E não cumpre nada. E não cumpre nada. Tipo assim, se tu gosta só de ter os teus cílios ali pintadinho, compra. Vamos ver se ela é boa. Tipo assim, se eu chorar, vai sair, sim. Pegar chuva. Não pretendo pegar chuva e nem chorar. É. Porque até não tem porquê, né? Ah, nunca se sabe. Sei lá. Enquanto o amor da minha vida, ele já me pede casamento, a gente já... Já noiva, já... Já vai pra roda gigante. Claro. Eu vou ser emocionada. Não, já. Bom, este é o resultado final da maquiagem. Vamos fazer uma consideração breve dos produtos? Que eu acho que é importante. Tá. Tá, vamos para as considerações finais. Hidratante da Melu. Amei. Ele já conhecia. Gente, dá em todas as peles. Ele é muito, muito, muito bom. Investe nele. Investe. Pode investir. Até porque é baratinho e tal. Tu vai gostar. Não investe nos serums da Melu. Eu não curto. Mas esse hidratante é bom. Maravilhoso. E ele tem um jeito que vai dar bem em toda a pele. É, ele tem bem essa característica mesmo. Corretivos de Diles. O que tu achou? Amei. Eu achei a tua pele. Tá tão bonita. Tá linda. Linda, 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 linda. O vício que deu na pele ficou uma coisa, sabe? Deu um match total com o corretivo. Achei tudo. Ah, esse daí... Bom, o Nari. Apaixonei. O Nari, né? É muito bom. Gente, a textura dele é maravilhoso. Que contorno cremoso tu usa? Eu uso o da Catherine Hill. Ah, eu não conheço. Então não posso julgar. Mas é diferente? Mas a gente diz assim, ó. É diferente. Ele é mais seco. E pra esfumar, tu tem um... Trabalhinho. Esse tu não tem trabalho nenhum. Nossa, você faz assim, ó. Pronto, pronto. Harmonizado. Isso aí. Eu sou suspeita a falar desse blushzinho da Melu. Mas assim, eu tô mais impressionada ainda. Porque na tua pele ficou tão bonito. Nossa, ficou lindo, né? Tá tão bonito. E ele construiu camada, sabe? No off eu passei um pouquinho mais. Pra ficar um pouquinho mais vivo. Ai, ficou lindo. Não, lindo, lindo. Me apaixonei. De verdade. Parabéns, Melu. Parabéns. Parabéns, você arrasou. Falando de Melu, deixa eu pegar os dois produtinhos. Ai, não tem o que dizer. Não tem o que dizer, Melu. Sabe? Pelo, pega. Como que você compete com isso aqui? Não tem. BBB total. Isso aqui ficou bem bonito. Lindo, lindo. Olha só esse visto. É, eu não usei iluminador. E ficou bem... Quer dizer, isso é o iluminador. É o iluminador. No caso. E a gente adorou esse de fibrinhas. E ficou bonita no teu tom da sobrancelha. Não clareou, não escureceu. Isso que eu achei interessante. Eu vou até pegar a iluminação. Pois é. Esse aqui é a cor Miriam. Miriam, né? Onde é que é quatro? Medium. Tá aqui, ó, Medium. Isso. Aqui também. É, tem nos dois. É, é a cor média. Ficou bonita, né, gente? Ficou linda. Porque a gente tem mania de pegar escuro, 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 né? E não precisa. E essa novidade de Avon. O que que tu achou? Tudo. Eu achei tudo também. Eu testei quarta-feira agora. Eu achei tão genial. Que cega, resistente. Porque olha só. Aham. Não, não. Ai, que to... Sim, é porque é da linha Power Stay 72 horas. Por isso que eu acho que a tua máscara não vai sair. Pode ser. Porque é da mesma linha Power Stay e o batom também. O batom tac-tac também. O batom é bonito, né? Só que a textura incomoda. Tu não acha que incomoda? Ai, me incomoda. É que agora tu tá de gloss, né? Então dê uma diluidinha. Mas mesmo assim eu sinto, ó. No final do dia eu vou lá no Instagram falar pra vocês. Não, tu não vai ser batom no planeta. Tu vai beijar na boca. Tu tem que usar um lipidite. Sim, por isso mesmo que eu vou contar pro pessoal. Ó, o pessoal beijei na boca. Transferiu. Ó, beijou na boca. O pessoal retomou que tava diluidão. Não tá, gurias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem eu trago o Kawan mais vezes aqui pra vocês. Tô gostando de participar? Ou na semana eu tô aqui, galera. Eu amei usar esses produtos. Claro que eu não tava com tantas novidades. Mas me conta aqui nos comentários. Que produto tu quer que eu teste em pele negra pra gente tirar as considerações? Hoje eu acho que deu saldo positivo, certo? Um beijo. Te inscreve no canal. Tchau. Tchau.